A negação da proposição composta. Se possuo um emprego, então tem um carro. É dada por... Ele quer negar o sentão. Você sabe negar o sentão? Se você sabe, joga aí pra mim qual é o macete. Se não sabe, bota aí, não sei. Tu vai aprender agora. Tá legal? Joga aí pra mim. Como é que faz pra negar o sentão? Fala que eu quero te ouvir. Joga aí. Opa, já mandaram aí, hein? Felipe, Neymar não é a negação, não, tá? Confundiu. Negar a cruza também não é. Estão confundindo. O Thiago mandou. Mané. Continua e nega. Isso aí. Show de bola? Então vamos lá. Ó. Questão. Sempre que for pra negar o sentão, o macete, galera, é esse aqui. Vem comigo. Sempre que for pra negar o sentão, o macete é usar o mané. Tá legal? Mas, Renato, o que é o mané? É mantém e nega. Isso que é o mané. Mantém e nega. Ou seja, você mantém a da frente e nega a de trás. Mas o mais importante, sempre que negamos o sentão, o conectivo, sentão, né, ele vira o conectivo E. Tá legal? É o mais importante. Por quê? Se você sabe que a negação do sentão vira E, você vai atrás disso na resposta. Olha que coisa linda. Vamos atrás disso na resposta? Simbora? Atrás disso na resposta? Então vamos lá. Atrás disso na resposta. Na letra A tem E, troca ideia. Agora eu tenho que ver se ele usou o mané. O que é o mané? Mantém e nega atrás, né? Ó, mantém. Tem que estar possui um emprego. E tem um carro. Nega fica, não tem um carro. Tudo bem? Vamos ver se ficou isso aí, ó. Letra A. Possui um carro e não tem um emprego. Não, não tem nada a ver isso daí. Ele trocou. É só mantém e nega. A letra B tem o O. Eu nem vou trocar ideia. Por quê, gente? Porque pra negar o sentão, tem que ter o E. Ok? Letra C. Não possuo um emprego. Já tá errado. Porque tem que ser mantém e também tem o O, né? Nem troca ideia. Letra D. Tem o E. Vou trocar ideia. Não possuo um emprego. Tá errado. Porque tem que ser possuo um emprego. Então, gente. Não é A. Não é a B. Não é a C. Não é a D. Nem troca ideia. Na questão faz o quê? Marca o V da vitória na letra E. De eu me amarro em raciocínio lógico com o método MPP. Show de bola? Agora, ó. Por que a letra A? Letra E. Possuo um emprego. Tá certo? Mantém. E. Não tem um carro. Negou. Usou o mané. Show de bola. Promete que não vai esquecer, meu amor. Então, marca aí o V da vitória e se bora. Show?